Durante o evento Netflix Anime Festival 2020, a plataforma Netflix anunciou a produção de várias séries de anime, adaptações originais e produções que serão lançadas globalmente em 2021. E aqui nesse vídeo eu vou citar pra vocês essa lista de animes que vão lançar em 2021 na Netflix. Vai ser um vídeo bem legal, então se você gostar com certeza deixa um like aqui embaixo, que motiva a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Pra quem é novo e é a primeira vez me assistindo aqui no YouTube, se inscreve aí, eu posto baixo conteúdo legal aqui sobre animes, mangás, notícias e muito mais. Pra quem puder vir um membro, quando você vir um membro você apoia meu canal aqui no YouTube e além disso você ganha recompensas como vídeos, além de muito mais. É só você clicar no botão seja membro e ver todas as recompensas que os membros tem direito. Quando você vira membro você apoia o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, começando aqui com Hama Bakke, o anime ele tá agendado pra 2021. No caso a gente não tem mais nenhuma informação, mas dá a entender aí que seria no caso uma continuação pra Bakke, né? Ou até mesmo um spin-off. Pra quem conhece a saga de Bakke, com certeza não vai querer perder de assistir esse anime. E bom, a gente também tem aqui Nanasa no Tazai e Fundo no Champan, que no caso seria a última temporada do anime, que eu espero que dessa vez esteja bem animada. Já tem um PV no caso, um trailer, pra quem quiser ver eu vou deixar o link do site com todos os animes que eu tô citando aqui nesse vídeo aqui embaixo, tá? Então você consegue ver também lá o trailer, eu vou colocar no vídeo pra não ter problemas com direitos autorais. O próximo a gente tem aqui Eden, que também é programado ali pra 2021. Não tem ainda em si uma data, no caso um mês em específico, mas enfim. A gente também tem aqui Pacific Rim, The Black, outro anime pra 2021. Tem uma proposta bem interessante que talvez, com certeza, você vai querer assistir. A gente também tem aqui, B.T. Bergini Suceno. Eu tenho certeza que eu pronunciei errado, mas ele tá agendado aí pra 2021. Tem uma proposta bem interessante. A gente continua aqui com Godzilla Singular Ponte pra 2021, mais especificamente lá em abril. Ele vai sair em abril de 2021. No caso, a história seguirá o jovem Genius May, um jovem pesquisador, e um jovem engenheiro. Enquanto enfrentam uma ameaça sem precedente na companhia de seus colegas. E a gente também tem aqui outro anime, que inclusive esse aqui eu conheço muito bem. Inclusive eu acompanho até o mangá. No caso, basicamente ele tá agendado pra 2021. Não tem o mês em específico, mas é Goku Shufudo. Basicamente conta a história de uma nova vida de Tatsu, um infão e temido líder da Yakuza, apelidado como o Dragão Imortal, que se aposenta do sindicato do crime e se torna o mestre da casa para ajudar sua esposa, Miko. Vale muito a pena essa obra aqui, esse anime, se você quiser assistir, vale muito a pena. Ele tá agendado pra 2021. Ele me faz agendado bastante, sério. É incrível o mangá. Principalmente o anime vai ser muito louco. O próximo é Tenku Shippan. Ele tá ali também, no caso, marcado pra fevereiro de 2021. Então a gente tem uma proposta interessante, né? Se você for olhar o trailer, vou deixar, como eu disse, o link dos animes que eu tô citando aqui tá aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? Então você consegue ver o trailer e ter uma noção maior. E no próximo aqui é Kishib, que no caso, esse anime aqui me lembra um pouquinho Jojo, mas enfim, basicamente ele cunha todas as ovas baseadas no mangá spin-off escrito. Então, basicamente tá ali agendado pra primavera de 2021. Só isso que a gente tem até o momento. O próximo aqui é Spriggan, que é um anime que ele tem uma proposta interessante, principalmente pelo trailer. Ele é do mesmo estúdio de Shingeki no Buahamut e, no caso, Kill la Kill. É bem interessante, com certeza eu vou ver ele. No caso, a gente tem o próximo aqui, é Termai Homai. É estranho, né, o nome? Mas enfim, é basicamente tá agendado ali pra 2021. Ele não tem, em si, uma data específica, né? Como mês, mas com certeza eu vou tá assistindo. No caso, a gente tem aqui também Vampire Integarde. Esse aqui, ele tá agendado pra 2021 também. A história, que no caso, diz que uma vez Vampiro e Humanos viveram em harmonia. Agora, uma jovem mulher e uma rainha vampira buscarão esse paraíso mais uma vez. Parece ser uma coisa de um romance, né? Parece ser algo interessante. Com certeza eu vou dar uma chance, porque eu gosto bastante de um romance. E o último aqui é Yasuki. Que, basicamente, ele conta a história de uma aldeia em perigo. Um menino misterioso, uma daimon cauteloso e o maior hunin já conhecido. Todos te encontrarão em um Japão de magia e pavios. Conheça a história do primeiro samurai africano quando Yasuki chegar no próximo ano. Enfim, assim a gente termina. Todos os animes vão estrear em 2021. São animes bem interessantes. Que vão chegar aí na plataforma da Netflix. E com certeza muitos deles eu vou tá assistindo. Mas, enfim, qual desses você vai assistir? Tem um que você gostou em específico? Comenta aqui nos comentários. Deixa o like. Me motivar a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Inclusive uma sequência, porque com certeza mais pra frente vai sair novidades. De mais animes que vão estrear na Netflix. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Eu posto bastante conteúdo legal aqui sobre animes, mangás, notícias, muito mais. Mas, enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ser aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.